Fala galera, muito obrigado pela sua companhia, eu estou aqui de volta com o Green Hell Estamos na base das docas, no alto da soleira da minha casa na árvore, a base que eu fiz na árvore No último episódio eu mostrei pra vocês as atualizações que eu fiz de ampliação A gente também caçou, fez armadilha, fizemos o curral Inclusive estão atacando o meu curral, tive que botar armadilhas, quero só ver Coletamos troféus hein, do jacaré e da onça pintada Cara, hoje eu tenho que dar uma mudada ali na armadilha de laço Ela só está pegando tatu e eu não quero mais tatu Tatu, ele come inseto e quero pegar capivara Preciso de mais uma, eu tenho uma, quero pegar mais uma Que tal os troféus? Deve pegar o troféu da capivara também Certo, deve dar pra pegar o troféu de todos E eu queria também começar a ir pro espírito da Amazônia, cara, eu estou ansioso pra ir pra lá Saudade daquela área, daquela região Espíritos da Amazônia e o mapa da serpente, né, que fica... é o último mapa que saiu A gente tem todos os mapas Essa temporada aqui eu peguei todos os mapas, tá tudo aí Se precisarem de ajuda, dá um toque Espíritos da Amazônia, eu estou explorado e da serpente, nada explorado Quero começar pedindo o seu like, sua inscrição Pra eu sempre conseguir trazer conteúdo bom e de qualidade, cara Uma motivação que vocês vão me dar aí, muito grande Outra coisa que eu quero mostrar aqui também É isso aqui, cara, olha só, vou me jogar aqui de cima Não, agora tem uma rampa Paparigo A gente desce por essa cordinha e tamo no chão Dá uma acelerada no... no passo Isso é muito bom, né Testes, vamos ver se vai funcionar com ele Ó, tive que botar uma armadilha que os caras vieram pegar aqui Eu tive que pegar ele antes que ele quebre Não dá, né Talvez eu tenha que cercar esse curral Será que minha capivara já está confiável? Está, cara, 76, vamos acariciar ela E aí Joelma, você é fofa demais Apareciar de novo Coisinha de neném Pichinho de Deus Ó, ela está precisando de um parceiro, velho A menina Precisando de um parceiro Um homem Dessa vida Chega Ai, caí na armadilha, que burro Esqueci da minha própria armadilha, cara Vou colocar umas folhinhas ali E armar de novo Daí o que acontece É que a armadilha ali mais embaixo está pegando só Tatu Volte-me e pegue uma capivara Então vou botar lá pra cima De onde a gente fez a armadilha letal Também quero fazer mais um Secador de carne Só que daí eu vou fazer dentro da base Porque o que fica fora da base quando chove Ele não funciona E para de trabalhar Então eu vou ter os dois Eu vou ter fora da base e dentro da base Dentro de fora Fora e dentro Estou com coda na berga Ai, já vou levar isso aqui então Eu destruí já a armadilha aqui Eu não queria que viessem os caras hoje não atacar, cara Porque vieram tanto nos últimos dias que eu fiquei trabalhando aqui Estou até de saco cheio E eu estou preocupado com esse curral Eu não queria que existisse turismo também Eu queria ficar com os bichinhos Domados ali Confiantes Eu nunca levei o curral tão adiante Só botei um ou dois bichos Já nem cuidei direito Já parti para a missão lá da chama Chama Eterna Na última temporada Não fiquei aqui daí Cuidando do curral Para falar a verdade Eles nem me atacaram na última temporada aqui Estava no modo normal Eu vieram atacar uma vez E eu estava em off ainda Comparação com essa temporada Nada Vou botar galho fino Que eu acho que eu vou precisar Então vamos ver o que a gente vai precisar Dois troncos Um galho longo Sexta corda Galho Galho pequeno O que ela saiu correndo Não foi por causa de mim Corre Aqui está a armadilha Vamos botar outra para cá Assim E quando eu vejo uma Eu vejo as duas Devia ter trazido o tronco Vou ter que voltar Para pegar um galho longo Vamos pegar aqui Do depósito Estou usando os carrinhos de depósito Tanto carrinho Ah, ele travou Na armadilha Cara, eu acho que tem um galho aqui Tinha até tronco Que brejo parado aqui Mara, hein Faltou só uma isca Será que esse cogumelo serve de isca? O que é que serve? Vamos ver se tem Ah, tem castanha Vamos ver se tem resina Obsidiana e minério A época da chuva acabou, hein Bem obsidiana Minério Está sempre tendo minério aqui, cara Bem nesse cantinho mesmo Daqui a pouco a gente vai estar na seca Ah, eu tenho Estou precisando de ninho Meu Deus Ninho e ovos Um ninho trepado no outro Vamos ver se a gente consegue pegar Um Companheiro ali pra Joelma E agora, meu Vamos fazer o secador lá em cima Se aparecer caça Pô, nem armei, né Vou te armar a arma dele Senão não vem Vou ter espaço pra botar esse aqui, ó Será que dá pra botar um ovo? É o pior que tá Poder fazer mais de um secador até Não ia ser ruim Não é aqui É aqui Estante não dá pra construir, mas secador tá dando Aqui é um rack de armas Aqui a gente faz a passagem geralmente pra escada pra subir Então, talvez eu não gostaria de tumultuar Vamos botar a plod, tá? Secador Precisa fazer ganchinhos Ganchinhos De ossos Sete galhos vão Temos tudo aqui, hein Não Pega os galhos, cara Mandou lá pra baixo Volta aqui, volta Não gosto de deixar o elevador lá embaixo Fico com medo que os caras vão quebrar Mas até agora nunca tá caro Vamos, corda Nossa Nossa, eu vou pegar aqui de cima Vamos pegar daqui, né Vamos usar o que temos Tem lá em cima jogada no chão também Fico com os galhos Vamos coletar Tá sobrando osso também Tô com dois depósitos de osso cheio Vocês viram ali a cortininha de caveira que eu coloquei Começar a gastar essas caveiras, hein Vou fazer dois caminhos Quatro ossos, duas caveiras, uma corda e um galho Beleza, vou fazer anzóis Osso Coletar Vou dar uma ponteira aqui Vou ficcionar anzóis Vou fazer dois Vou precisar de mais um Então coleta esse Ficciona Vou fazer dois Vou precisar fazer Se eu querer fazer mais um Vai ter, né Certo, agora é só dar aquela tintada nele, né E tá Obsidiana Ah, peguei na caverna Vem que eu tô botando minério Opa Minério, já tem mais minério ali pra queimar, hein Só acender o fogo Deixa eu botar um carvãozinho Esqueci o ossinho Vou guardar aqui Produção de carvão também não tá parando, velho Enquanto eu não encher aquela Aquele depósito ali Eu não vou ficar satisfeito Até porque eu fiz muita madeira lá embaixo Então eu tô querendo queimar aqui, ó Pau Pegar umas flexões Meu, faltou um catuto Eu não vou gastar uma flexão pra esse catuto Não, vou não Puta merda Olha aqui quanta corda no chão Onde eu vou ver? A gente pegou lá no depósito Ah, vou pegar lá embaixo É uma gleba de madeira Vamos ver só Rapito Vamos ver se a... A parada já pegou a caça, velho Só não deixa as cordas aqui em cima Que sobraram Se sobrou, não é alguma Eu gosto de... Ah, já foi tudo Eu gosto de dizer ser vazio E voltar a rechear de item E esses cinzas também Estão meio que sobrando esses cinzas Antes de dizer a real Já dá uma comida Como aí Começa a carne Sem carboidrato é isso? Eu tenho sopa de parada aqui embaixo Não tem? Aqui, ó Sopa de tarô Pronto Temos que fazer mais sopa de tarô Que é aquela... Puta... Maravilhosa 100% hein Total full Cara, vamos dizer por aqui Devia ter feito a corda aqui, ó Daí ficava bem de frente com a rampa Olha, o cucumelo, cara Já vou mandar pra dentro Total full Mesmo Vida, energia Comida Ah, olha lá Morreu Morreu como viveu Quer ver? Dá pra coletar o torféu dela Mas eu não vou pegar agora Porque eu não tenho o suporte pronto Ele tá pegando muito item Descaradamente, assim, ó Comparação com antes Ó, muito item Tá pegando acho que o dobro Olha a quantidade de carne 8 Acho que é porque Eu tô com a habilidade Alta de alguma coisa Tem que até ver isso Deixa eu usar isso aqui Tô com alguma habilidade alta Daí deve ter melhorado a coleta Certamente Ah, cara Já vou pegar o pincel Tá com tinta amarela Puta, pisei Isso é mais pesado que o Que a machadinha de pedra Pego E a tinta é pesada também Ó, o quadro que eu falei que eu não gosto No último episódio É esse aqui, ó Ó Ó a parada dele ali, ó Em evidência Se vê se pode isso Pouca vergonha Deixa eu ver aqui O que eu ia fazer mesmo Ah, as carnes Sem contar que a carne de tatu, cara Não bate a carne da A pipara Quesito Qualidade É que nem a carne da onça Do jacaré Também não bate Talvez é do porco Seja melhor Não sei Jogar você Mudar você Mudar você aqui Jogar você pra cá Tcharam Pô, tem que ver se dá O que tá o curral, né Pô, eu vou ver se já Tem até os potes de comida lá Tem que lembrar de pegar os ossos Que ficaram Como é que dá, meu Olha isso Olha isso Tem que ter o portãozinho E os potes A parte de madeira que vai Pô, ela tá mó amiga minha, hein Não tá nem fugindo Mais 95 de confiança Daqui a pouco ela tá dormindo na cama Comigo Tanta confiança Né, Joelmo Pô, fez um cocôzão, ó Botar na composteira Cariciar Tem que dar nome pra ela, né Joelmo Dar nome Joelmo Ok Quando eu fiz cariná-la a primeira vez Liberou uma conquista, hein Atenção pra quem gosta de cumprir as conquistas Aí Activement Activement Será que eu dou uma... Uma... Ah não, eu quero esperar... Pegar o parceiro dela, hein Muito pesado Ai, o jumento Ô, o cabaço Puta, de novo Pô, cara, mentira A vida é isso? Não é assim Vai, vai Quase passei em cima das duas Eu achei que tava vindo um nativo Mas é ela caminhando Me confunde Então, cara Se eu tiver Deixa eu ver aqui Vamos tomar com isso aqui Vamos ver se pegou um... Um brother pra ela Só desarmou mesmo Podreira Vou botar uma castanha Se demora pra vir Acho que o bicho se solta Vou botar aí Meio que... Não deixar muito tempo Essa minha composta Ele tá meio parada, cara Tô meio... Relapso com ela Ó, um poucozão ele rende, hein Se eu botar cinza Também rende um pouco, ó E aqui tá o... Os dejetos Que vão saindo ali O botão do lado Olha quanto mel O material pra fazer Bandagens As bandagens prontas Tá uma linha de produção Isso aqui, cara Organização plena Subsidiando pra cá E é isso aí Muito satisfeito Queria... Ir pro espírito da Amazônia, hein Só que eu vou ficar de olho Lá naquela... Aquela armadilha Pra ver se enlaça alguém Vou colocar uma madeirinha aqui Precisamos preencher também Com carne isso aqui, né, cara Porra, eu tinha que fazer sopa, cara Patruga vazio Água Água Infusão ósseo Bebe Eu fiz tigela Acho que eu vou ter que fazer tigela Essa tigela é bem maior Tá ligado? A tigela vai 30 Esse aqui vai 25 Até pra botar embaixo Do coletor de orvalho Melhor a tigela Tigela é um desse aqui, ó Preciso meter água Bom, vamos aproveitar Enquanto tem chuva Vamos usar essa água daqui Depois de parar de chover Daí eu não posso gastar Essa água pra isso, né Acabou Vou pegar aqui por trás Com essa água limpa também Sem, sem Água limpa Beleza Totalmente full De fazer O molde da tigela Só que eu acho que Eu vou ligar aquele fogo E vamos coletar Um paranói desse aqui, ó Pra fazer Um, dois, mais um Três Já vamos arar isso aqui E vamos plantar Porque eu tô guardando Semente deles, ó A chuva já vai molhar E já metemos um fertilizante E aqui a gente vai ter que ligar Inserível E vai Diversas belezinhas Nutricionais Essa outra aqui A gente põe uma água Precisando de carvão pra cá, hein Uns dois carvãozinhos Tô pra gente coletar também A mandioca A mandioca A mandioca é a mesma coisa, cara Ela vai e não volta Tem que arar E de uma planta da mandioca Tu faz várias sementes Eu já tenho semente aqui Então sempre tu vai ter semente Se tu fizer uma Pelo menos, ó Vamos botar a mandioca aqui, ó Boa E vamos pegar uns estrume Um, dois, três, quatro Ó o fogo saindo da Da horta, ó É aquela horta do capiroto É a horta do capiroto, mano Tem mais uma mandioca Só que agora também não tem espaço Não sei que eu consumo Alguma coisa aqui Porra, tô cagadaço, hein Só de mexer com essas coisas O cara já fica cagado Eu não queria fazer aqui, né Porque Às vezes os nativos vão estar aqui But Agora a gente tem que fazer a armadilha aqui Armadilha não O laçador lá Não pegou ninguém Só noite Demorou demais Provavelmente Nada feito, mano Vamos ver se veio Resina Não dropou nada aqui Olha que miserável Nada, nada, nada Uma coisa que eu podia fazer É a Zerabatana Poderia começar fazendo Daí fazer o esticador pro sapo Pra coletar o veneno Para isso Eu vou ter que deixar esse pincel aqui em cima Deixar um espaço No nosso inventário Para poder pegar a Zerabatana Aí E vamos ter que pegar um galho De bambu longo Vamos pelo alto Da compadecida aqui Fica até meio Tonto Quando eu não precisava Um na base Flutuante Que ali temos bambu Daí eu acho que eu vou fazer o esticador de sapo Também por aqui Porque aqui é onde é que passa o sapinho azul Que é o cara, né O cara da vez E daí eu vou ter que também me preparar Pra me curar De veneno Confeccionar É com corda? Não tenho corda Pegado aqui Só tenho um pouco de corda 30, 60, 90 corda aqui Arco de bambu? Não Como é que é a Zerabatana Então Corde longo de bambu Duas cordas Não peguei outra corda Agora sim Zerabatana Deve liberar Esticador de sapo Esticador do Prog Foi pro caderno Esticador do prog 4 galhos pequenos E uma corda Vou pegar a corda aqui Pega a corda aqui Como eu falei Obrigado 1, 2, 3, 4 Obrigado, obrigado Daí eu não sei Tá ligado? Porque se eu pegar o frog Eu vou ficar doente Envenenado Febre Vou fazer o esticador aqui Não vai dar Só porque eu queria Então a gente faz aqui Não tem problema Pronto, falta botar o frog Mas Antes né Vamos fazer os dardos Galho de bambu E fibra Fibra também dá pra pegar Daquela árvore que eu falei Lá no vídeo De como fazer tinta Como fazer tinta Que eu tava lá na Na vila principal Como fazer tinta E como decorar Aquele vídeo Eu mostrei Como pegar fibra Mas também dá pra pegar fibra Das plantas De bandagem Das molineiras Molineiras Molinarias Vamos ver se a gente acha uma aqui Tô com espaço pra fibra Vamos primeiro ver isso Não tiver espaço Vou ter que jogar forte Esses ninho As molineiras Elas nascem Aonde tá dando Essa hosta aqui Ah, tem uma aqui Pronto Ela vai dar Três folhinhas Só coletar a folhinha Fibra Uma fibra Tá na mão Vou deletar esses itens Aqui E vamos coletar mais E essa flor Eu não quero Pronto Depois eu pego Esses ninho E galho de bambu Pequeno Que a gente tem que Processar um galho Longo de bambu E ele vira um galho De bambu Só tem aqui na Ui Ah tá É o Secador Só tem aqui na base Plutuante Eu acho que eu acabei Com todos os galhos De bambu Que tinham aqui Na plantação Só tem galho Galho Grandalhão De bambu Vamos lá O Dalha Machadado Coleta Vamos coletar Vamos pegar um Aqui Fazer duas Quanto vai dar Isso aqui É Dois Tarde Deu Tá ligado Ah não é dois É um monte Não é um monte Parece ter três Aqui Pira Então Vamos fazer mais Aproveitando que temos Que doideira Parece que tem três Né Deixa eu fazer só um Bom Agora pegar o sapo Velho E se aguentar Na febre E no envenenamento Ele tá por aí Vou ter que tomar Uma infusão óssea E vou ter que tomar Muita água E botar A bandagem De tabaco Vou ter que Botar o tabaco Aí Esse que tá piando Esse sapo aí Que tá Coachando É o cururu Aí Esse aí Não é Nem esse É o azul Tem que pegar ele Vivo Né Não tem Não pode matar ele Não Pô Tô muito longe Já Vou pegar ele E vou me curar Primeiro Se eu pegar ele Por aqui Ó o cururu Aqui ó Morreu É Porco Querido Sapo azul Velho Esse sapo azul Ah Não vou falar Não Brincadeira É o mesmo sapo Que precisa pegar Pra fazer a cura É o do veneno Na verdade Todos os sapos Coloridos Acho que são Venenosos Né Não pega Mas esse azul Especial Achou Maligno Pegar você E botar aqui Pronto É Tô Empesteado Aí ó Vou botar o tabaco Em Oh my gosh Agora eu correr Pra curar essa febre Se não Vem os caras aí Me pegam numa hora ruim Uma infusão óssea Eu pedi Eu tomava meus analgésicos Mas eu vou guardar Mais a minha vida Porque lá Não quero gastar com nada Muita água Vamos tomar também Tem infusão óssea Pronta Não vai ter Eu fiz sopa de carne Com tudo Mas não tem problema Eu tô com sede mesmo Tem que ficar tomando água Pra dedéu aqui Vai filho Fica pronto rápido Pronto Febre curada Veneno vai passar daqui a pouco Vamos fazer mais uma infusão Cara o que que deu Tô com Ih vou ter que botar mais uma Ostro Não Tabaco Eu botei Botar de seta Agora eu não me lembro Tem que ser de tabaco Velho A de ostro Pra ulcerações O que que deu Minha mão Ah Zerabatana Ah Tá caindo pra um Veneno Até que minha sede Tá boa Ficou minha febre Também né Bom Tem que pegar mais vantagem Ficou boas Duas que eu tinha Esse aqui é tabaco Ostra Tabaco Pega duas Minha vida tá caindo Que eu tô envenenado Bom Não tem que fazer nada Tem que esperar A cura vir Tá ligado Enquanto isso Eu vou Metendo veneno Nos dardes Aproveitar que o frog Tá lá esticado Coitado Ele fica vivo Ali esticado Só arrastar Essa belezinha Pra cá E já era Temos 15 dados Envenenados E passou A minha Meu veneno Também Vou pegar Essa fruta aqui Aqui tá Minha alimentação Eu vou mandar Pra dentro 100% Só faltou Um pouco De energia Se tivesse Um fogumelo Azul Que ia ser Perfeito Ou eu vou lá E tomo Um monte De sopa De infusão De osso Ó Tô com a zero Batando aí Gatilhou Vamos baixar Aqui Ela vai cair Ela vai cair Ela vai cair Ela vai cair Olha o nativo Ali Filho da mãe Filho da mãe Vindo muito rápido Vamos ao tempo De tu De te ver Vamos pegar Esse arco Dele Tá um pouco Melhor que o meu Pô Ela caiu por aqui Cara Tô com coda Eu vou precisar De coda Pra amarrar ela Esse cara Me distraiu Ó Resina Achou Segura pra amarrar Mas é uma fêmea Não é? É uma fêmea Não vai adiantar Exatar Quero macho Resina do macho E aí É essa aqui Ó Cai 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 Ela vai ficando lenta Vai ficando lenta E cai Pô, é uma fêmea também, meu Deus Só tem menina nessa floresta Parei Parei, parei Vamos ver você Ficando lento, lento, lento Morreu Aê, agora sim Não, não, pega o bicho, né, cara Não, não, não coleta, não coleta, por favor Por favor Agora que eu consegui achar o que eu queria Catou os ossos, tudo Violento Pô, selvageria, hein Que selvageria Tô tempesteado com sangue e chuva Só pode, né, porque eu tô bonitinho Porra, cara Que pena, velho Se eles vão me picar ainda aqui Eu vou colocar isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Boa A gente pega isso aí Ah, que merda, velho Acabei com a minha capivara A outra já deve ter sumido, mas eu também nem quero Ficou na água Ficou na água Me atrapalhou inteiro Como isso aqui Não posso levar, mas eu posso botar na barriga Não, eu vou continuar tentando, hein Vou continuar tentando, hein Fala, uma feminha Machinha, aliás Machinha, machinha, machinha Aí, rapaz Segure pra amarrar Vamos fazer direito Recolher Pronto Botar o casal 20 lá Pra dar um... Um grau Começar com esses dois, né A Joelma já é minha... Minha total companheira, amiga Aí, Joelma Que eu trouxe pra você Vai cheirar a bunda dele já de cara Até ele ficar meu amigo vai demorar um pouco Maravilha, cara Maravilha Zarabatana Jalminha Conseguimos fazer mais... Chamar Como assim? Chamar Tamando ela, cara Sério isso? Que pira Galera, obrigado pela companhia de vocês Eu vou indo nessa Muito bom ter vocês aqui comigo Ah, meu Deus Eu vou ficar aí em cima da armadilha de novo Não, não Dessa vez, não Muito bom ter a companhia de vocês, hein, pessoal Demais mesmo Esse jogo lindo Lindo Fenomenal Lindo mesmo Olha isso, cara Que coisa linda Espero que vocês coloquem o like Se inscrevam no canal Canal bombar Eu consigo sempre estar aí com acessos E motivados a trazer conteúdo E é isso A gente vai se encontrando logo mais Esse aqui foi Green Hell E até o próximo Tchau